Aê, maravilha! Gente, quem já não ouviu alguma história com Fusca? Tio, avô, irmão, ele já fez parte da vida de muita gente. E pra contar a evolução desse veículo, uma exposição está acontecendo aqui em Blumenau. E nós fomos conferir pra contar pra você um pouquinho da história desse veículo que ultrapassa gerações. Olha só! A história dele é uma das mais antigas quando se fala em automóvel. O projeto inicial envolveu várias empresas e até mesmo o governo. E foi a partir de um apelido nascido no Brasil que esse carro foi nomeado de Fusca. E mesmo depois de muitas décadas, desde a sua fabricação, o Fusca continua atual. Adaptação e evolução em cima de seu design são muitos. E pra homenagear esse veículo, uma exposição que conta a sua história está acontecendo aqui em Blumenau. Ao todo, são 15 carros expostos e tem veículo aqui da década de 50. A história já vem de longa data, então Adolf Hitler na época queria um carro que fosse barato e que comportasse uma família alemã na época. Então o que que era? Pai, mãe e três filhos. Então com isso ele encarregou essa tarefa, Ferdinand Porsche, a desenvolver. Então em 1938 foi os primeiros protótipos feitos por Ferdinand Porsche. Então, dali pra frente o modelo só foi aprimorando e melhorando até o dia de hoje. Existe lenda em cima disso também, né? Sempre. Uma lenda que existe é que Adolf Hitler queria que comportasse dois soldados na frente e uma metralhadora no banco de trás. Bom, esse aqui, gente, é o carro mais antigo da exposição. De qual década? É. Esse daqui é da década de 50, então é um Fusca 1954, ainda importado da Alemanha. Então na época não existia fábrica da Volkswagen no Brasil, então ele era importado. Esse é um modelo que ele vinha em partes desmontado e era montado no Brasil e pintado no Brasil. Então tem certificado de originalidade da Alemanha e tal, mas ele foi montado no Brasil. É seu carro, né? Como é que você conseguiu conservar por tanto tempo? É, na verdade outros proprietários foram conservando e consegui adquirir há poucos anos atrás. Então só estou mantendo um pouco da originalidade e um pouco do estilo que o grupo que eu participo gosta, que é carros um pouquinho trabalhado para a gente andar na estrada. E dá só uma olhada no pisca desse Fusca. Chama-se Bananinha. É a chave de seta do carro. Nesse modelo, o vidro traseiro ainda era oval. Nos mais novos, esse vidro é maior. O tecido dos bancos foi importado da Alemanha, da mesma fábrica que produzia os tecidos originais. Outro veículo que merece atenção é esse aqui. É um modelo raro. Só foram feitos 850 carros dessa série. Esse é o exemplar número 647. Era o top de linha da época, com todos os acessórios possíveis. E detalhe, só tem 90 quilômetros. É um carro que só foi para exposições. Outro Fusca que também carrega algumas curiosidades é esse modelo aqui. Jean, por quê? Esse Fusca é um modelo de 1971. E no ano desse carro teve um incêndio na fábrica da Volkswagen no Brasil. Então esse carro é um dos sobreviventes do incêndio. Então naquele ano a produção foi um pouco reduzida. Então esse é um dos carros que conseguiram sobreviver ao incêndio e passaram. A gente até pega no pé do dono, que esse carro ainda tem cheiro de queimada dentro, depois de tantos anos. Daquela época. Bom, todos eles praticamente são customizados. Esse aqui, o motor foi trocado. Isso. Como o grupo Pomer Volkswagen, o intuito é viajar, é conhecer lugares novos. Então a gente sempre dá uma trabalhada nos carros para conseguir pegar a estrada mais fácil. Então pegar a estrada a 50 por hora, igual era antigamente, não tem como. Então a gente tem que manter pelo menos uma média da rodovia. Então os carros têm uma altura reduzida e tem um motor um pouquinho mais forte para conseguir acompanhar o trânsito de hoje em dia. E no meio dessa exposição tem uma Brasília Branca. Isso porque ela é parente do Fusca. A plataforma é a mesma, assim como motor, mecânica e suspensão. Só muda o design. Esse modelo TL também é primo do Fusca. É, o Fusca tem uma quantidade grande de parentesco. E depois da evolução do New Beetle, a nomenclatura Fusca voltou à cena. Esse é o modelo 2013. O formato arredondado continua. Mas claro, o motor aqui é um pouco mais potente que o original. 2.0 turbo. Um carro que ultrapassa gerações. Assim é o Fusca, que de certa forma está presente na vida de todos. O Fusca é essa paixão de todo mundo. Não tem hoje quem não tem alguma história com o Fusca. Alguém que o avô levava de Kombi para a praia. Alguém que o pai tinha um Fusca. Então, está inserido no povo brasileiro em especial, essa paixão pelo Fusca. Então, normalmente é o primeiro carrinho que a pessoa tem. É o carro que a família teve para levar todo mundo para a praia. É o carro que é a paixão nacional e mundial. É a paixão nacional e mundial. É o carro que a mãe teve para levar todo mundo para a praia. É o carro que o avô levava.